Fala pessoal, meu nome é Raira Ventrieri e eu sou o Paulo Del Valle e nós somos criadores de conteúdo de viagem. No primeiro vídeo dessa série com caiaque, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de como a gente escolhe os destinos das nossas viagens e começa o nosso planejamento. E para começar, vamos utilizar uma viagem real. No fim deste ano, a gente vai passar alguns dias no Japão, porque é um destino muito interessante para a gente do ponto de vista pessoal. Eu sou louca para conhecer. Como profissional, já que o destino estará em alta no ano que vem devido aos Jogos Olímpicos. Como nós somos criadores de conteúdo, o Paulo é fotógrafo e eu sou redatora, a gente sempre leva em consideração o interesse da nossa audiência na hora de fechar um destino de viagem. E no caso dos Jogos Olímpicos, fica fácil prever que o Japão vai ser um destino que vai bombar no ano que vem, mas nem sempre essa escolha é tão óbvia. E é por isso que eu vou mostrar para vocês como a gente escolhe os nossos próximos destinos das viagens, levando em consideração. 1. A quantidade de buscas que esse destino teve. Isso é muito fácil de ver com o Guia do Kayak. 2. O custo-benefício. Porque às vezes tem viagens que são bem semelhantes em questão de experiência, mas com um custo bem diferente. E para isso a gente usa uma ferramenta chamada Explore. E 3. O potencial fotográfico de destino. E para saber isso a gente usa bastante o Instagram. Fica aí que eu vou mostrar para vocês como. Para analisar quais os destinos estão em alta entre os brasileiros, uma boa dica é espiar o Guia Travel Hacker do Kayak. Ele ranqueia os destinos mais populares com base em 1.5 bilhão de buscas e dá até para filtrar entre categorias específicas, como os destinos mais econômicos, por exemplo. Além de listar quais são os destinos, o Guia ainda dá insights super úteis para o viajante, como média de preços de passagem aérea, a melhor oferta das últimas 24 horas e sugestões de hotéis. Quem ama viajar precisa dar uma espiada no Guia. É uma maneira super fácil de obter informações de centenas de sites diferentes em um só lugar. O Kayak mandou super bem em condensar todos esses dados em um Guia fácil e intuitivo. Mas a minha ferramenta favorita mesmo é o Explore, que é aquele mapa completão que te mostra o preço de todas as passagens aéreas para o mundo inteiro. A primeira coisa que eu faço quando vou escolher o destino para a próxima viagem é consultar o Explore. Eu consigo comparar de forma super fácil os preços das passagens em muitos destinos e às vezes encontro até algumas surpresas, como essa passagem de R$ 2.000 para Milão. Tá mara mesmo! Se você estiver planejando uma viagem para a Europa, por exemplo, você pode escolher a primeira cidade da viagem com base no comparador de preços do Kayak. Eu fecho essa viagem para Milão agora! Outra dica boa é usar os filtros do Explore. Por exemplo, você pode colocar um teto para o preço da passagem e aí ver rapidamente quais são os destinos do mundo que estão dentro do seu orçamento. Vamos colocar aqui R$ 2.000. Vale lembrar que a reserva não é feita diretamente no site do Kayak. Ele apenas compara os preços. Mas você pode clicar aqui em Ver oferta para ir direto para o site da companhia ou agência. Você não paga nada mais por isso e não perde tempo refazendo a busca em outro site. Se você estiver buscando novos destinos, baseado na sua beleza ou potencial fotográfico, as redes sociais, principalmente o Instagram, são incríveis para se encontrar novos destinos para viajar. Pelo Instagram você pode acompanhar influenciadores de viagem e através dos destinos que eles visitam, você pode visitar cada localização para ver se é um destino se te agrada. Você pode ver fotos de outros viajantes para pegar como inspiração para que você possa fazer sua foto quando você chegar lá. E até mesmo você pode salvar em coleções, divididos em continentes, para você escolher o destino certo para a sua próxima viagem. E olha, fica a dica, se você estiver buscando influenciadores de viagem para seguir, já vamos deixar aqui os nossos Instagrams, arroba raira, arroba palo delvalle, que eu tenho certeza que vai ter bastante inspiração para vocês. É isso gente, espero que esse vídeo tenha mostrado para vocês um pouquinho dos bastidores do nosso planejamento e dado ideias de como vocês podem usar o Kayak para escolher o destino da sua próxima viagem. Utilizando as informações da plataforma, você pode tomar uma decisão muito mais embasada e ter certeza de que você vai fazer o melhor aproveitamento possível do seu tempo e orçamento. No próximo vídeo vamos colocar a mão na massa e vamos mostrar para vocês como utilizamos o Kayak para comparar os preços de passagens aéreas, hotéis e outros itens da nossa viagem. Você vai se surpreender com o quanto planejar a viagem completa pode ser mais fácil e rápido do que você imagina. Um beijo e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho